Olá, crianças! Tudo bem? Meu nome é Graciele, eu sou uma empreendedora. E aí eu fui para cuidar de algumas crianças. Não ficaria por muito tempo, mas eu fui me adaptando a algumas coisas e eu vi também que o país me dava uma condição de vida melhor e que eu poderia também estar ajudando a minha família. Meu pai estava precisando da minha ajuda e que eu fizesse alguns cuidados com ele, devido à saúde dele, ser uma pessoa idosa. Então eu resolvi retornar e recomeçar a vida aqui no Brasil. Não tinha o costume de ficar tanto tempo distante, né? Não foi uma viagem pequena, uma viagem qualquer, que a gente a qualquer momento pode voltar para visitar a família. Então o tempo todo no voo foi muita emoção e eu quase nem acreditava que eu estava voltando para poder reencontrar amigos, familiares. No início, né, quando ela retornou, ela ficou um pouco perdida mesmo, né? Porque ela já estava adaptada, né, ao novo país, aos novos costumes. Então ela demorou um pouquinho para se atualizar, como se diz, pegar o ritmo de novo, sabe? Meu nome é Esther, eu sou assistente de projetos na Organização Internacional para as Imigrações no setor de apoio ao retorno voluntário e à reintegração. Durante as nossas conversas, elas acontecem regularmente, nós procuramos entender qual é a necessidade do beneficiário no momento e o que ele precisa para avançar com o seu projeto. Através da Esther, atender, né, responder através dos documentos, eu busquei todas as informações também e tudo fluiu. Foi tudo muito bem resolvido, muito esclarecido. Uma vez que o plano de negócios foi concretizado, nós ajudamos a Graziele no aluguel da loja e também na compra de materiais, como freezer, batedeiras, litificador, para estabelecer o seu negócio. O que eu estou gostando na sorveteria, muitos clientes, muitas pessoas diferentes que vêm e gostam, elogiam, não somente os produtos, a mim também, eles elogiam bastante. Isso tem me incentivado mais. Então, o tempo que eu tenho livre, um espaço de tempo que eu tenho entre um cliente que entra e que sai, aí eu fico focada nos meus estudos. É uma área bem concorrida, né, e questão também do desemprego, porque se eu passo em um concurso público, eu estou estabilizada, eu vou estar mais tranquila. Além de ter, né, o meu... a sorveteria vai ser, no caso, um ganho extra. Trabalhar com a Graziele nesse caso foi muito satisfatório, porque ela sempre teve um plano em mente e conseguiu seguir isso perfeitamente e hoje nós podemos ver o resultado de tudo isso. O que eu vejo para o futuro, que eu possa encontrar pessoas e falar de onde eu comecei e fazer com que as pessoas não desistam, que elas sejam persistentes no seu futuro.